Uma vez por ano a gente abandona o nosso trabalho para poder relembrar tudo isso aí. A tradição dos antigos, a gente lembra dos pessoal antigo, dos pais, dos avós. Na casa do meu avô ali fazia até baile depois, porque lá dormia toda a vida. E aqui ficava duas noites, agora só fica uma. Aí, outro acorde. Não, não, isso não. Aí, deixa aí. É. Acho que tá aí. O tiro de afinação aqui também tá... Eu acho que tá aqui, a cabeça tá aqui. Depois ele vem. E aí, começa a dar um passo, mais um, mais um, mais um. Depois ele tá cansado, já chega em novo. Já chega em novo. Pode ir logo. Volte. Já fez um prazer fazer o ritmo ali. Ah, toma uma coisa. Ela faz tudo isso, só? Consegue? Música Todos os lugares que a gente chega, o pessoal recebe a bandeira chorando, muitos... Que recebeu a bandeira ano passado, esse ano já não recebeu mais E o pessoal tem o maior amor pela bandeira Música Porque eram as pessoas que saiam, o certo mesmo era 5 pessoas tocando Tinha 2 responsáveis pela bandeira, 2 responsáveis pela bandeira Isso aí dava 7 pessoas, e tinha mais 3 carregador Carregador das mochilas, das mochilas, né, as coisas, os lampião Os gazonos, não fala em gazonos, né, gazonos de arragaço E cabureto, aqueles toços todos que ilumiavam os caminhos Uma vez por ano a gente abandona nosso trabalho Pra poder relembrar tudo isso aí Mas é questão de um, dois dias só Que no caso hoje é um dos dias Hoje é um dos dias Já vem com meu avô, meu pai E o que significa essa bandeira, essa fé, o Divino Espírito Santo? De receber a bandeira, fazer essa festa, você recebe lá Sempre, todo ano você recebe o Divino Espírito Santo Isso é uma maravilha, né Ele nem sabe falar o que ele quer, não importa De onde vem essa fé, o Divino Espírito Santo? Ele é de onde, o teu coração Ele é de uma família, né Ele é de suamista, a gente chama Ele é de uma família Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal